agora esse tutorial para você que quer baixar uma postagem lá do facebook você viu uma postagem lá, deu vontade de você baixar ela, você não sabe como que faz você sabe como que faz para compartilhar ela, mas baixar você não faz a mesma ideia então você que gostou de uma postagem lá, faça assim ó você clica na postagem se você gostou, foi uma foto, entendeu? aí você vai estar vendo desse jeito aqui, aí você vai embaixo, clique em opções eu estou usando o Mozilla Firefox, aí depois você vai, onde está escrito, fazia Downloads dá um clique, já vai estar baixando ela, dependendo do navegador aí mas no Mozilla Firefox, vai estar marcado aqui, você pode marcar aqui Downloads dá OK, vai estar baixando já, já acabou de baixar aí para você ver essa postagem, você vai em Downloads, ou pode usar o próprio navegador naquela setinha lá em cima, e clica aí vai aparecer a foto aí, entendeu? fácil né? qualquer foto você pode fazer assim obrigado por você que viu esse vídeo veja mais vídeos na direita aí, clica na bolinha e ali vai ter outros vídeos para você ver, tá? tchau, até o próximo tutorial de qualidade fui!